Dores nas costas parecem ser coisa até do outro mundo, ninguém entende dores nas costas. É uma dor que chega a doer o próprio... Dores nas costas parecem até coisa de lua, coisa de lua cheia, lua crescente, que eu nunca vi doer desse jeito. Me incomoda, é uma coisa horrível, é uma dor arrepiante. O que faz dor nas costas? Carregar peso, mal postura de sentar, deitar de mau jeito, isso tudo pode tirar a coluna do lugar. Tipo, levantar peso sem saber como levantar peso, levantar peso de qualquer maneira. Parece, quando a pessoa está assim, parece que o mundo está desabando para a pessoa. Quando escuta o estraulo, aquilo volta ao normal e volta tudo a fluir, sem dor. A dor nas costas é uma coisa que ninguém sabe como ela começa e como ela termina. Costuma-se deitar de costas num lugar duro, numa cama duro, num colchão duro, tipo numa derite ou no próprio solo, num lugar reto. Ali, semanas e semanas, costuma voltar no lugar, porque ela acaba voltando no lugar. Existe uma coisa que se chama quiropacia. Tem muita gente que deita de costas numa parede, uma coisa assim, num muro, ou num banco, aí dá aquele estalo, ou aqui dá aquele estalo, para de doer, porque ela chega no lugar. E tem uma outra coisa que se chama quiropacia. Não é uma... eles apertam contra a coluna. A coluna, ela entra no lugar, porque a coluna é escapatória. Aí, quando ela... a pessoa... custa tratar, ela vai ficando só com ceguelas maiores ou piores, que... mas só que existe vários metodos chineses que eles põem no lugar. Muitos truques, tipo... deitar de costas numa... madeira reta, uma coisa assim. Tem coisas que chegam a ser mais grave, que cabem até a operação. Mas a maioria das vezes, a coisa está começando nova, mudando de postura.